vou ensinar você fazer o enxerto na sua rosa do deserto gente essa daqui é um pouco mais vermelha, essa daqui é um pouco mais escura aí a gente vai enxertar, você vai tirar aqui um pedacinho aqui aonde você quer botar o enxerto gente, você vai fazer esse lascãozinho aqui aí com aquela pedacinho que você quer enxertar você vai fazer essa cunha aqui aí agora você pode botar gente, a fita de enxertia mesmo você pode botar fita isolante eu vou botar aqui um saquinho aqui que agora no momento não estou tendo a fita você é só chegar aqui e colocar aqui, eu vou firmar ele aqui bem direitinho pronto, agora aqui bem firmada a gente vai passar aqui a fita aqui pronto gente, agora ficou assim, aqui é a enxertia de garfagem agora o segredo é você passar a fita ou aquelas a fita de enxertia gente, mas você passa bem firme aqui pronto, aqui após aqui 15 dias você já pode tirar esse plástico aqui, que ele já vai estar pegado aí aí vai ser a sua rosa do deserto, vai ter duas cores porque aqui, essa parte aqui é uma cor e aqui vai ser outra cor gostou da dica aí, compartilhe e me segue para mais dicas e quando ela brotar eu volto aí para vocês então eu posso ajudar a falar aqui cometeria de garfagem "? Obrigado.